Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Tipo sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Te quero a todo instante, tem meu alto falando, não poder falar por mim Amor sem beijinho, puxixi sem Claudinho, sou eu assim sem você Estamos atravessando um momento delicado, difícil e incerto para todos Momento em que é necessário mantermos o isolamento social para o controle da pandemia que estamos enfrentando Porém, nossos pensamentos devem estar unidos em um só propósito A esperança de acreditar que dias melhores chegarão Sim, a esperança de que tudo isso fará parte de uma história de superação vivida pelas nossas gerações É tempo de reflexão, de fortalecer nossas relações enquanto família, escola e sociedade Tempo de nos tornarmos mais humanos, menos egoístas e mais sensíveis E também de repensarmos o papel da escola, que vem se reinventando Que vai muito além de um lugar onde transferimos conhecimento Mas sim, um lugar onde criamos laços de afeto e amizades verdadeiras Sabemos que nada substitui nossos momentos juntos Mas estamos dispostos a encurtar essa distância nos fazendo presente em seus lares Afim de transmitir nosso amor e carinho Ingredientes essenciais para o sucesso do processo ensino-aprendizagem Por isso, todos nós da família Cefal Temos fé de que em breve estaremos todos juntos em nossa escola De volta à rotina que tanto amamos Vai passar! Não poder falar por mim Eu não existo longe de você E solidão é meu pior caption Eu portas horas pra poder te ver Tu relógio tá de não comigo Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu conto as olhas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo